O tema de hoje é destruindo o mito do livro arbítrio Diz assim a palavra de Pedro, 2 Pedro 3,18 Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar a Deus, vamos ouvir a voz do Espírito Santo Ouça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja Oremos a Deus Senhor Jesus Cristo Adoramos A quem conhecemos Não adoramos um mito, um ídolo, uma estátua Adoramos ao Criador Ao Senhor de senhores Ao Rei de reis Ao soberano Deus Aquele que nos amou com amor eterno Nos aproximou e nos selou para o dia da redenção E nesse momento, Pai, abrimos o nosso coração Para recebermos a semente da palavra Essa semente cairá em terra fértil E germinará e dará frutos a 30, 60 e a 100 por 1 da semente Essa palavra nos garantirá A força e o crescimento para vivermos nesta terra Como cabeça Com a luz do Espírito Santo Aluminando os olhos do nosso coração Fala-nos em nome do Senhor Jesus Cristo E todo o povo de Deus Diga Amém 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 Muito obrigado meu bispo amado Meus amados irmãos Minha família Santos preciosos Selo do meu apostolado Aqueles que foram gerados Pelo Deus vivo Pelo Deus vivo Através deste altar São meus filhos em Cristo São parte Do corpo de Cristo Da noiva do Senhor A quem Paulo por revelação Chamou Da Assembleia dos Santos Os primogênitos Que tem seus nomes Arrolados nos altos céus A igreja Você Eu Nós Meus amados A tradição Evangélica E católica Romana Anunciam Que Deus tem um plano E que Ele oferece A todos Indistintamente Diz a tradição E que quem quiser Dizer sim Para Deus Diga Quem quiser Rejeitá-lo Negando Dizendo não Faça-o A tradição Diz então Que é o homem Que escolhe Deus Que Deus Apenas Sabia Que um dia Quem é salvo Iria aceitá-lo E chamam a isto Doutrina Do livre Arbítrio Meus amados Por incrível Que pareça Quando você estuda A Bíblia Sagrada Em nenhuma Passagem da Bíblia Existe a expressão Livre Arbítrio Se você conhecer O original Da King James Version Você não encontrará Nunca a expressão Free Will Ou se você usa A Santa Bíblia Em espanhol Não existe a expressão Libre Albedrio Não existe Então nós Poderíamos dizer-lhe Que isto se trata De um mito E não existe Maior Heresia Nem maior Contradição A luz da Bíblia Sagrada Do que acreditar Na doutrina Do livre Arbítrio É realmente um mito Na obra de Deus Eu vou lhe dizer mais Com segurança Absoluta É uma grande Mentira Diabólica Que foi lançada A mente Ao coração Do povo de Deus Durante séculos Para roubar A glória De Deus E anular A soberania Do Senhor E mais do que isso Endeusar O homem Você sabe A Bíblia diz Que Deus Não divide A sua glória Com ninguém Logo A doutrina Do livre Arbítrio Tradicionalmente Ensinada E pregada Nos altares Contradiz Totalmente A Bíblia Sagrada E anula A soberania De Deus Mais uma vez Lhe digo A expressão Livre Arbítrio Não está Na Bíblia E a primeira Pergunta Que surge É Mas aposto Se não está Na Bíblia E é um dos Temas Que mais É editada Em literatura Cristã Onde nasceu Essa mentira Não está Na Bíblia Não está Na Bíblia É pregado É anunciado É pregado É anunciado Então mas onde nasceu Esta mentira Deixe-me dizer Com muito temor E tremor Conforme é Me é peculiar Que esta mentira Só poderia ter nascido No coração Do pai Da mentira Porque a grande arma Do inimigo Das nossas almas É a mentira E nasceu lá Na expressão De Isaías O profeta 700 anos Antes de Jesus Quando Isaías Profetizou Capítulo 14 Versículos 12 A 15 Assim Como caíste Do céu Ó estrela Da manhã Filho da alva Como fosse lançado Por terra Tu que debilitavas As nações Tu dizias No teu coração Olha aqui Onde nasce Essa expressão Livre-arbítrio Eu Quando você Começa a olhar Um versículo Ou uma tradição Que exalta O eu Exalta o homem Isso rouba A glória de Deus Isso é uma tentativa De usurpar A glória de Deus Eu subirei ao céu Acima das estrelas De Deus Exaltarei o meu trono E no monte Da congregação Na igreja Me sentarei Nas extremidades Do norte Subirei Acima Das mais altas Nuvens E serei Semelhante Ao altíssimo No momento Em que Lúcifer Proferiu Esta expressão Se equiparando A Deus Deus O expulsa Do céu E ele cai Aqui nesta terra Então Vamos entender Que O inimigo Das nossas almas Misturou O secular Com o espiritual É uma tentativa De trocar A ordem Da autoridade Divina Se eu Serei Igual Ao altíssimo E a condenação Veio no versículo 15 Contudo Serás precipitado No reino Dos mortos No mais Profundo Abismo Essa tentativa De trocar A ordem A autoridade É O não Querer Se submeter A Deus É o querer Ser igual A Deus Ou superior A Deus E isto Foi o veneno Implantado Por Lúcifer Que aliás Não vem apenas De Isaías Lá no jardim Do Éden Ele fez exatamente Isto com Adão E Eva Veja por exemplo Em Gênesis 3 5 Diz Deus sabe Que no dia Em que dele Comerdes Estei a serpente Falando com Adão E Eva No dia em que dele Comerdes Se vos abrirão Os olhos E como Deus E como Deus Sereis conhecedores Do bem e do mal Então a tentativa Do inimigo É Incutir na mente Das pessoas Que elas serão Como Deus Se eu quiser Eu te reconheço Como meu Senhor E se eu não quiser Eu te viro As costas Como se o homem O ser humano Pudesse ser Como Deus Pudesse ser Semelhante Ao Altíssimo Então você percebe Que não há ninguém Igual ao Altíssimo Ele faz Como quer Quando quer E com quem quer E do modo Que ele quer Por isso Judas Tem uma expressão Gloriosíssima No versículo 4 Ele diz Certos indivíduos Se introduziram Com dissimulação Os quais Desde muito Foram antecipadamente Pronunciados Para esta condenação Homens ímpios Que transformam Em libertinagem A graça Do nosso Deus E negam O nosso único Não três O único Não trindado O único Soberano E Senhor Jesus Pastor E como é que se nega A soberania Dando essa soberania Ao homem Dizendo que é o homem Que escolhe Que é o homem Que decide E isto meus irmãos Gera uma confusão Muito grande Na mente das pessoas Por isso é que você vê Às vezes Pregadores Na televisão Ameaçando Rasgar a Bíblia Prometendo Confrontos Com Deus Como se o homem Tivesse a capacidade De o fazer Isto é puro Lucifer Isto é puro O mentiroso O enganador Isto é puro O diabo Então Você veja Nos livros Históricos Deus deixa claro Por exemplo Em João 15 16 Que é o versículo Básico Para destruir O mito Do livro Mítrio Diz a palavra Não fostes Vós Que me escolheste A mim Não fostes Pelo contrário Agora Deus Se exalta Na sua glória Como criador E ele diz Eu vos escolhi Eu vos designei Quem tem o controle Absoluto Da nossa vida É o Senhor Jesus Cristo Não se pode Negar A sua soberania Porque ao negarmos A soberania Nos tornamos Iguais a eles É uma tentativa Absolutamente Herege E impossível Não fostes Vós Fui eu Que vos escolhi Fui eu Que vos designei Para que vades E deis frutos E vosso fruto Permaneça A fim De quanto me pedires Ao Pai Em meu nome Vou-lhe conceder Então Esta expressão Diz Não fostes Vós A doutrina Do livro Arbítrio Tradicionalmente Pregada Pela igreja Romana E grande parte Da igreja Protestante Diz Foi você E Deus disse Não fostes Vós Não fui Fui eu Hebreus 12 7 Diz É para a disciplina Que perseverais Deus vos trata Como filhos Pois que filho Há que o Pai Não corrija Deus vos trata Como filhos Não vos trata Como senhores Trata como filhos João 6 44 Olha aí O reforço Do pensamento Ninguém Pode vir a mim Se o Pai Que me enviou Não o trouxer Ninguém pode Significa Que não é o homem Que decide Foi Deus Que decidiu É isso É isso Que é a segurança Do evangelho É isso Que torna A graça De Deus Legítima De dar a honra O louvor E a glória Somente Aquele Que é digno Que é Jesus Cristo Somente Ele é digno De receber a glória E a honra Ninguém De João 6 65 E prosseguiu Por causa Dista Que vos tenho Dito Ninguém Poderá vir a mim Se pelo Pai Não lhe for Concedido Então nós estamos Hoje aprendendo A colocar Os pontos Nos is E os traços Nos tês A respeito Dessa questão Que faz Tão mal Não só A vida Da igreja Como entristece O Espírito Santo E quizás O apaga Quando você Diz Eu Eu faço O que eu quero Eu determino A minha vida Você está dizendo Eu sou semelhante Ao Altíssimo E esta é a atitude De Satanás Então quando Adão Pecou Todas as pessoas Ficaram cegas Espirituais Todos E é verdade O que Paulo Diz em Efésios 2 1 Ele Vos deu Vida Estando Vós mortos Em vossos Delitos E Pecados Então a pergunta Que se põe É sempre a mesma Como é que uma pessoa Que está morta Espiritualmente Pode desejar A salvação Eu e você Estávamos mortos Espiritualmente Falando Cada um Cada um tem Uma origem Uns no espiritismo Outros no catolicismo Outros no idolatria Outros no romanismo Cada um tem Uma origem Mas éramos ovelhas Estávamos mortos Não tínhamos capacidade De gerar a salvação Até porque Salvar Não é um verbo Reflexivo Não sou eu Que me salvo Então Diz Estando Vós mortos Ele Vos deu Vida Você percebe Quando a Bíblia diz Que estava morto Significa que eu sou humano Pó Barro E ele Soberanamente Deu Vida Ou seja Se ele não desse vida Eu continuaria o que? Morto Perdido Incapacitado Então Ninguém podia Sair Ou escolher Alguma coisa Se está morto Como é que está morto Pode sair da morte Para escolher É ele que dá a vida Veja como é que Paulo explica isso De várias formas Maravilhosas Quando ele escreve A igreja dos Gálatas Uma das cartas De preferência Do apóstolo Gálatas 4.9 Diz assim Mas agora que conheceis A Deus Ou antes Sendo conhecidos Por Deus Você veja Paulo disse Você conhece Depois ele corrige a confissão Não, não Você foi conhecido Não é que você o conheça É que ele te conheceu Hã? Como é que você está voltando Outra vez Redimentos fracos E pobres Aos quais de novo Quereis ainda escravizar-vos Então Um dos rudimentos Fracos E pobres Que escraviza É você achar Que para a salvação Você tem livre-arbítrio Mas se eu quiser Eu ponho uma roupa preta Branca, azul Se eu quiser Compro carro Vendo a minha casa Se eu quiser Viajo Como, bebo Meu amado Nós estamos tratando Das questões da eternidade Você está aqui Por causa da eternidade Você está numa peregrinação E nessa peregrinação Você entrou Na reconciliação com Deus E agora você tem que ser Centrado e focado Em verdades Porque a verdade liberta A mentira escraviza Então Depois ele diz em Gálatas 4, 6 a 7 E porque vós sois filhos Não diz que nós somos senhores Ele vos trata como filhos Ele vos trata como irmãos Então E porque és filho Deus enviou Ao nosso coração O Espírito Seu filho Que clama Abba Pai De sorte Que já não és escravo Porém filho E sendo filho Também és um Herdeiro Por Deus Então Eu gosto muito De me sentir No lugar que Deus Me colocou Porque quem se exaltou Acima do trono Foi Lúcifer Quem tentou A primeira vez Roubar a glória De Deus Foi o enganador E o enganador Joga isso dentro da igreja É você Você sabe quantas vezes Eu ouço pessoas dizendo Olha Deus está de mãos amarradas E se eu não jejuar Deus não pode fazer nada Ele está Imagina você O criador dos céus Vamos pensar Vamos pensar Vamos pensar juntos Imagina você O pensador O O A profundidade De conhecimento A excelência De Deus O altíssimo Que fez o sol A lua As estrelas Do barro Fez o homem Da costela Fez a mulher Enfim O que diz Haja sol A lua A estrela De repente Ele se torna Incapaz Perante uma pessoa Que diz assim Eu não te quero Você acredita nisso? Amado Nem português acredita Sim, mas tem uma passagem No apocalipse Que diz Eis que estou a porta E bate Se você abrir Eu entro Se você não abrir Eu vou ao vizinho Não diz isso Deus fala Como a igreja salva E ele está chamando A uma demonstração Profunda Porque eles haviam Abandonado o primeiro amor E Deus disse Se você realmente Quiser a minha intimidade Se você quiser Que eu entre Sente e coma com você Isto é uma expressão De intimidade Dos judeus Então Deus disse Volte ao primeiro amor Ele não está batendo Na porta Como dizem Os velhos pregadores Toda pessoa Tem um cadeado Um locker Por dentro do seu coração Deus bate E diz assim Olha Eu fiz o sol A lua As estrelas O homem A criação Os animais Os mares As galáxias Fiz tudo E agora eu estou aqui Me indicando Dizendo Please open the door May I come in Eu posso entrar Abra a porta E a cispurina E o Godofredo Dizem Não E Deus Ok Então pronto Não tem problema Não Eu vou aqui A casa do teu vizinho Você não me quis Isso é macumba Deus não age assim Deus disse Eu exalto quem eu quero exaltar Eu abato quem eu quero abater Eu firo quem eu quero ferir Não depende de quem quer Nem de quem corre Depende de Deus usar a sua Misericórdia De Deus usar a sua misericórdia E sabe uma coisa Deus usou a sua misericórdia Para comigo e com você Você acha que você quis alguma coisa? Não quis Foi Deus que quis por você E Deus tem umas formas estranhas de agir Ontem você veja Estávamos aqui falando E o som chegou ali A casa da vizinha Nossa Vânia Ela nunca imaginaria Ouvir a voz de Deus Mas como é ovelha Ouviu Deus tem o tempo certo Deus é perfeito Em todo o seu agir A hora de Deus Meu amado Nem antes nem depois Quando Deus diz Aquele é meu Ele pode estar No mais profundo abismo Pode estar Num tremedal de lama Pode estar metido Com a droga Com a feitiçaria Com o que for Se é de Deus amado Há um dia que Deus o traz A mim foi assim Com você foi assim Diga glória a Deus Não você está aqui Porque Deus te trouxe Não pense de outra forma Porque pensar contrário É pensar como Pata rachada Então ele diz Depois no versículo 8 a 11 Minha esposa Meu bem me deu Esta passagem Para que eu falasse Outrora porém Não conhecendo a Deus Nós não conhecíamos Jesus Não tínhamos ideia Desse grande amor Por nós Eu conhecia São Judas Tadeu Nossa Senhora de Fátima Compostela Lourdes Eu conhecia Tudo Tem irmãos aqui Que conheciam no centro Então só Deus sabe Servias a deuses Que por natureza Não são Você acha que Aparecida é Deus? Você acha que Algum santo Alguma imagem Quem quer que seja Deus Deus só existe um Seu nome é Jesus Ele é o cabeça Da igreja O governante Diz que rege as nações Com vara de ferro Ele tem o controle Absoluto Ele não anda Bisbilhotando Como o governo Americano faz Ele é senhor Ele tem os olhos Portos na tua vida Meu amado Não bisbilhota nada Ele controla A tua vida De frente Servíamos a deuses Que não eram Olha Mundo que me está Ouvindo Pelo satélite Pela internet Fora de Jesus É servir a deuses Que não são deuses Mas agora Que conheceis a Deus Ou antes Sendo conhecido por Deus Como é que você está Voltando outra vez Aos rudimentos Fracos e pobres Aos quais Novos Querem ainda Escravizar-vos Guardais dias Meses Tempos e anos Receio de vós Tenha eu Trabalhado em vão Para convosco Então O que a Bíblia Está mostrando Fora de Jesus É perder tempo Ele disse Sem mim Nada podeis fazer Mas quando você Crê de verdade Quando você Passa por um novo Nascimento Quando há uma Regeneração Do espírito Quando você É selado Com o Santo Espírito Da promessa Quando você Tem a presença De Deus Meu amado Deus transforma Ele tira do pó Do monturo E te faz Ser senhor Tu não és mais Escravo vencido Tu passas a ser Um vencedor Este é o Deus Verdadeiro Este é o Deus Verdadeiro O Senhor Jesus Cristo Eu quero que você O ame De todo o seu coração Você não tenha Medo de crer nele Porque você está aqui Por uma determinação Um desígnio Que ele estabeleceu Na tua vida Efésios 1,11 Diz a palavra Nele digo No qual fomos também Feitos heranças Foi ele que fez Ele disse Predestinado Segundo O propósito Daquele que faz Todas as coisas Conforme O conselho Da sua É conforme A vontade dele E a vontade dele É boa É perfeita E é agradável Tudo de Deus É perfeito Tudo Até as coisas Que nós Possivelmente Possamos achar Que não são perfeitas São perfeitas Ele diz Tudo contribui Para o bem Daqueles que amam a Deus Então Adão Destruiu A nossa vontade Adão tinha vontade Tinha livre Arbítrio Até o pecado Ele fazia o que queria Deus disse Apenas Não toca ali Naquela árvore Não coma lá Do fruto Se comer Meu irmão Você vai morrer Deus deixou claro A regras dele É de um soberano Aí veio O ardiloso O mentiroso E disse Nada disso Você pode comer Porque quando você comer Você será igual Eu tenho muito temor Quando as pessoas Soberbamente Se acham Deus Nesta terra Se acham donos Das igrejas Donos do povo O meu povo Não é o meu povo As ovelhas São de Jesus Aqui meu amado O senhorinho É de Jesus Eu não toco Na glória de Deus Eu não quero morrer Aqui em cima Então disse Que Jesus veio Buscar o que Se havia perdido Olha como é que Pedro explica Isso tão lindo Olha só Primeiro De Pedro De Pedro 2.25 Porque estáveis Desgarrados Como Quer dizer Sempre fomos ovelhas Mas estávamos desgarrados Cada um caminhava Pelo seu caminho Agora Está falando a igreja Agora Porém Vos convertestes É uma conversão É uma mudança Vos convertestes Não é que Não é que Agora você Ficou igual E então Determina Rasga a bíblia E se Deus Não fizer Eu não volto A igreja Não faça isso Você é um homem Temente a Deus Você é uma mulher Temente a Deus Você é uma família Que tem responsabilidades Você estava desgarrado Eu era um desgarrado Eu estava na igreja Católica Romana Fazendo novenas Confissão auricular Me submetendo As mentiras Da igreja Acreditando Na infalibilidade Do Papa Acreditando No purgatório Nas indulgências No rosário Sabe Em tudo Nos patuás Naquelas guias Eu acreditava Em tudo isso Eram deuses Falsos Agora Eu gosto Agora 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 que mudou A vida Agora porém Vos converteste Você sempre foi Ovelha Mas estava lá Morta Mas Deus te chamou E você se converteu Ao pastor E ao bispo Da tua alma O pastor E o bispo Da tua alma Se chama Jesus Cristo E sabe o que Deus disse? Miguel Eu te consagro Como apóstolo E profeta Dessa igreja Para cuidar Das minhas ovelhas Que eu comprei Com o meu sangue E eu te dou Um privilégio A ti E os bispos E os pastores Pastorei As minhas ovelhas Cuidem Das minhas ovelhas Não tem esse negócio De que os meus pastores O meu povo As minhas igrejas Não tem isso aqui Meu amado Ai de quem pensar ter Porque quem pensa Dessa forma Volta a dizer Com muito respeito É o pato arraxado Respeito com você Não com o pato arraxado Então É responsabilidade De Jesus Buscar a ovelha Que lhe pertence Porque ele É que é o soberano Porque nós Por nós mesmos Não teríamos Esta capacidade João 10 16 Diz isso Olha lá Ainda tenho outras ovelhas Que não Deste aprisco Está falando aos judeus Eu tenho outros Que não são só os judeus A mim me convém Conduzi-las Elas ouvirão A minha voz Quem está ouvindo A voz dele Diga amém E então haverá Um rebanho E um pastor O pastor é Jesus O rebanho é a igreja De Jesus Sou eu que vou lá E as conduzo Elas vão me ouvir Mas como é que Deus Pode fazer uma ovelha Ouvir a voz dele Se as ovelhas Têm sido enganadas Amado Por gerações Com mensagens Que vêm Da boca de quem A não ser Do enganador A graça de Deus A genuína A graça É a única mensagem Que dá herança Que edifica Que estabelece Que faz a pessoa Ter olhos espirituais Iluminados Que arranca os véus Do coração Tira as camas Tira a cera Dos ouvidos Então amada Desgarrada Por que que disse Éramos como ovelhas Desgarradas Porque desgarrada Não conhece o caminho Está desgarrado O que a ovelha Sabe e entende É da voz De Deus Porque ele disse As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Todas as demais Vozes A não ser a voz De Jesus Todas as demais Vozes Afastam A ovelha Do caminho Certo Então é preciso Que Jesus Traga de volta É preciso Que Jesus Traga papel Por isso é que disse Ninguém pode vir a mim Se o pai não o Essa palavra Trouxer Do verbo trazer Quer dizer arrastar Por que que é arrastar Porque estávamos mortos Deus arrasta Põe na igreja A pessoa chega Pela primeira vez Meu Deus O que é isso Como é E ela como é Como é Ela é ovelha Estava desgarrada Deus atrás Começa a ouvir A palavra E a vida Começa a tomar Jeito Começa a se erguer Começa a viver Começa a sair Da escravidão Até que a verdade O liberta totalmente Então É Jesus Que nos traz Para si Ele é o nosso Pastor É o nosso Bispo É o guardião Das nossas almas É o protetor Só ele está Capacitado Para ser o Pastor E o bispo De uma alma Só ele Porque só ele Deu a vida Na cruz do calvário Só ele Ressuscitou Dentro dos mortos Nós temos vários Irmãos aqui na igreja Foram a Jerusalém E todos Confirmaram O apóstolo O túmulo Está vazio Só ele Tem a capacidade De ser pastor E bispo Só ele Veio mostrar O caminho Por isso É que dizem João 14 Eu sou o caminho Eu sou a verdade Ninguém vem ao pai Senão por mim Então qualquer tentativa Através de um ídolo Através de uma imagem Através de um santo Não vai a nada Não é o caminho É um atalho E nesses atalhos A perdição Então Vamos pensar Que livre arbítrio É um insulto A glória de Deus É um insulto A soberania de Deus É antibíblia Por isso diz Efésios 1 13 Ele disse Bendito Deus E Pai Nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado Com toda a sorte De benção espiritual Nas regiões Celestiais Em Cristo Assim como Nos escolheu Foi ele Que escolheu Nele Quando Antes da fundação Do mundo Para sermos O que Santos Irrepreensíveis Perante ele E em amor Ele nos Predecenou Para ele Para a adoção De filhos Por meio De Jesus Cristo Segundo Beneplácito Da sua Vontade Foi da vontade Dele Para o louvor Da glória Da sua graça Que ele nos concedeu Gratuitamente Do amado Então Foi segundo A sua vontade Ele nos escolheu Antes da fundação Do mundo Amado Ouça Você tem que entender A linguagem Paulina Você tem Uma existência Espiritual Antes de vir A esta terra Em corpo físico Por isso Em Hebreus 2 14 Diz a palavra Do Senhor Visto Pois Que os filhos Têm participação Comum De carne e sangue O filho de Deus Participa De carne e sangue Mas não são todos Filhos de Deus Não Você sabe Nesta terra Existem duas sementes Os filhos de Deus E os filhos do diabo O filho de Deus Está preparado Por Deus Tem um pímpano De ovelha Ele quando ouve A palavra Está aí o exemplo Davane esta manhã Estava lá em casa O som da caixa Chegou lá Como era a ovelha Vem Há pouco Um irmão me falou Eu ontem Lhe ouvi na televisão Quis vir aqui Então Por que Sérgio Paulo Sérgio Sérgio Ele disse Eu quis vir aqui Eu lhe ouvi na televisão Na realidade Ele não ouviu A minha voz Ele ouviu A voz do pastor dele Do bispo dele O Senhor Jesus Cristo Por isso Ele está aqui Esta manhã É assim que funciona Então Nossa vida Está dentro De um plano Perfeito De Deus Quem se rebelou Foi Lúcifer Ele enganou O primeiro casal Adão e Eva E até Por terem aceitado A mentira Dele Você será Como Deus Sabe o que Que acabou Um filho De Adão e Eva Foi gerado No ventre de Eva Por uma semente Do diabo Veja em 1 João 3 12 Não segundo Caim Que era do maligno E assassinou Seu irmão Caim Não ficou Um homem mal Porque ele matou Abel Ele matou Porque ele Era semente Do mal Ele era do maligno Mas Tomas Isso é sério Claro Estou te mostrando A verdade Porque tu és Uma ovelha Tu tens que estar Esclarecido Porque o profeta Oseias Diz isso Se o meu povo Tem sido destruído Porque lhe falta Conhecimento Jesus busca As suas ovelhas Jesus não busca Lobos Você acha que Jesus chegaria Junto de um lobo E dizia Ei lobo Tudo bem O lobo Tudo legal E aí Vou agora Rock in Rio Você acha que Deus Fica lá na porta Do rock in Rio Dizia Puxa Não fica Vem, vem para mim Igreja Mostra lá o lobo Eu imito bem o lobo Eu não imito bem É o galo Mas o lobo Então Você acha que Deus Não Porque o que Os pregadores dizem Que Deus pega o lobo Faz uma cirurgia plástica Faz o pelinho bonito Corta as orelhinhas Bate as orelhas Muda os dentes E vira um cordeirinho Você acha que Que loucura Que loucura de Deus Seria esse Deus diz A lobo E a ovelha A Jonho E a trigo A os da perdição E a os da salvação Graças a Deus Que Deus nos salvou Amado E nós queremos Que todos os Que são para a salvação Venham conhecer Jesus Cristo Por isso ele diz Em Romanos 8,29 Aos que de antemão Conheceu Também os predestinou Para serem conformes A imagem de seu filho Afine que ele seja o primogênio Entre muitos Irmãos Ele nos predestinou Para sermos como ele Depois diz em 1 Pedro 1,2 Eleitos segundo a presciência de Deus Essa palavra presciência Vem do original grego Prognoses Nós fomos eleitos Segundo a determinação Não é que Deus sabia Não há uma reunião do céu E Deus disse Olha eu estou muito feliz hoje Anjo Miguel Vem aqui Gabriel Senta aqui do meu lado Olha hoje eu estou Maravilhado Bem que eu achava Que aquele jovem Iria hoje à igreja Vocês estão gostando? E o Gabriel diz Oh legal E aí Miguel gostou Oh certo Aleluia Não Não existe isso aqui Existe um Deus Que segundo a sua Prognoses A sua presciência Quando ele nos criou Em espírito Lá atrás Antes da fundação do mundo Ele disse Estou criando um filho Por um pouco de tempo Cada um teve o seu tempo E logo ele nos cobriu De misericórdia Por isso ele diz em João 10,26 Vós não credes Porque não sois minhas ovelhas Quando você vira uma pessoa Lutando com a Bíblia Lutando com Deus Não é para crer Não é ovelha Por que? Diz o versículo 27 As minhas ovelhas Não Elas ouvem a minha voz Eu as conheço Elas me seguem Eu lhes dou a vida eterna Jamais crescerão eternamente E agora é o que eu gosto Vamos dizer juntos E ninguém as arrebatará Da minha mão Ninguém se perde em Cristo Meu amado Diga glória a Deus Olha só Há homens cheios de lógica De teorias De humanismo Sabe? Madeira, palha e feno Que acham que não é bem assim E então Distorcem o que Deus diz Olha mais uma reforço da palavra Segundo Timóteo 1,9 Diz assim Que nos salvou Nos chamou com santa vocação Não segundo as nossas obras Mas conforme a sua própria determinação e graça Que nos foi dada em Cristo Jesus Antes dos tempos eternos Quer dizer que quando nós nascemos Já estávamos marcados como ovelhas Nós não nascemos lobo e viramos ovelha Nós nascemos ovelha Viveremos como ovelha Morreremos como ovelha E como ovelha viveremos eternamente É isto que dá segurança É isto que é Deus Então Paulo diz no versículo número 13 Mantenha o padrão das sãs palavras Que de mim ouviste Ou seja Acredita que foi Deus que te salvou Que te chamou E que te designou Mantenha este padrão Esta é a linguagem de Paulo Então Nós sempre fomos propriedade de Jesus Deus chama ovelhas Agora você pode dizer Apóstolo só tem cinco minutos Porque hoje tenho Em casa uma Uma churrasquinha Depois do culto Mas olha só Vou queimar uma carninha Só tem que correr Só tem cinco minutos Mas diga uma coisa apóstolo Por que que as vezes nós vemos Pessoas que são ovelhas Com mau testemunho Eu lhe explico É que há ovelhas que tem atitudes de lobo Mas são ovelhas Passam por disciplina Correção Açoito Muitos até Morte prematura Agora o grave É que há lobos Com atitudes de ovelha E o lobo Que se veste na pele de ovelha Você olha E diz É uma ovelha Olha como é que levanta a mão Para louvar a Deus Olha como é que olha Direitinho para o céu Olha como é que louva Aí você tem que ficar atento Porque a ovelha Quando está louvando O lobo não Ele começa Tem lobo de pele de ovelha Na fotografia Aquela foto Que tem um lobo Com pele de ovelha Depois me mostra Porque é interessante Eu só tenho 5 minutos Tem gente já olhando Para o relógio Vamos lá Que pena Aquele irmão Que ficava lá atrás Fazendo assim Morreu Descansou Ele levou um ano Lá detrás Fazendo assim Vambora E Deus disse Ah é Então vem cá Recolheu O lar celestial Estava ouvindo Agora lá em cima Podia estar lá na igreja Curtindo Ficava desafiando Deus Com Deus não se brinca Vamos lá Então nós vamos entender Nestes 5 minutos finais Que Jesus veio Para todos os eleitos Mas não Para todos Do mundo Isaías 53 12 diz isso Por isso Darei muitos Muitos dos eleitos Segundo Tessalonicenses 2 12 A fim de serem julgados Todos quantos não deram crédito A verdade Antes pelo contrário Deleitaram-se Na injustiça Quem é que não dá crédito A verdade Quem não é da salvação Não é da salvação Não dá crédito Então Você se lembra Os dois Assaltantes Ladrões Ao lado de Jesus Na cruz O do lado esquerdo Dizia Olha lá Se você é Deus Salva Resmungava Gritava Sabe Uivava como um lobo O que estava lá Do lado direito Disse Puxa Fica quieto Cara Nós estamos aqui morrendo Porque tínhamos que morrer Fizemos mal E olhou para Jesus E disse Lembra-te de mim Quando entras no paraíso Senhor E Jesus disse o que para ele Hoje Não vai para o purgatório Isso é uma mentira Da igreja romana Hoje Tu estarás comigo No paraíso Então Um foi salvo O outro foi condenado Por que que Deus não disse Meu irmão Muda tua confissão Olha só Paga uma indulgência No instante Vai numa escola dominical Rapidinho Enquanto eu te espero aqui Para ser salvo Não Aquele do lado esquerdo Era da perdição Jesus não disse Olha só Não fala assim Senão você pode ser condenado Não disse Disse ao que teve A boa confissão Hoje estarás comigo No paraíso Então Conhecer a soberania Daquele que faz tudo Segundo a sua vontade É beber da água Que mata a sede Definitivamente O salvo Hoje É porque Jesus O escolheu Lá atrás No passado No passado E agora Está se cumprindo O que ele começou Antes da fundação Do mundo Pastor Então Só me diga uma coisa Nestes três minutos Que falta E como é que fica O inferno Nesta igreja Deixa-me dizer-lhe uma coisa Eu não sou um pregador De inferno Eu sou um pregador De eternidade em Cristo Mas eu vou lhe explicar Em Mateus 25 41 Diz assim Então o rei dirá também Aos que estiverem A sua esquerda A esquerda O assaltante do lado esquerdo Aparteve-me malditos Para o fogo eterno Preparado Para o diabo e os seus Então o fogo eterno É para o diabo e os seus anjos E diz depois No versículo 46 30 O servo inútil Lançai para fora Nas trevas Ali é verá choro E rangerê O inútil Agora diz o versículo 46 Irão eis Para o castigo eterno Porém Os justos Quem é justo? Para a vida Eterna Então não tenha medo De acreditar no Senhor Não tenha medo De acreditar na soberania Você vai estar seguro Na rocha E eternamente seguro Que tu uma vez em Cristo Em Cristo para sempre Uma vez salvo Salvo para sempre Uma vez perdoado Perdoado para sempre Uma vez ungido Ungido para sempre Uma vez ovelha Ovelha Para sempre Ele é soberano E isto te dá a garantia De você não ter medo De nada Nem ninguém Nem dele Não tema Creia em Deus Somente E verás a glória Do Senhor Curve a sua cabeça Em sinal de santidade Pai amado Reconhecemos Esta soberania Anulamos Todo o critério Contrário Destruímos Todo o mito E declaramos Que a palavra Correu A palavra A palavra A palavra não está Ogemada Ela foi E foi semeada Em cada coração E mais uma vez Meu bispo querido Teus anjos Teus anjos Que leve O teu povo Que livre-nos De todo o mal Senhor Que nós Passemos Invisíveis Para o mal Senhor Com a proteção Dos teus anjos Vá em paz Tenha uma semana Cheia de vitórias Em nome de Jesus Bom domingo Graça e paz Aleluia Aleluia Glória a Deus Boa tarde